Fala galera, se você quiser aprender a fazer essa arte aqui, nesse tampo giratório não perca o passo a passo galera Fala galera, se você quiser aprender a fazer esse tampo giratório que ficou o que mozão? Olha isso aqui galera, vou dar um giro para vocês verem olha que lindo galera, olha isso top demais né galera mozão dando requinte de detalhe para vocês verem olha como é que ele se acende, fica todo iluminado eu vou estar ensinando vocês qual pigmentação nós fizemos que isso galera, olha o que a WDC fez top, top demais se vocês verem como é que é esse tampo, vocês não vão acreditar que era o mesmo tampo vou dar requinte de detalhe aqui para vocês poderem estar vendo olha as bordas, derramamento nas bordas está tudo sendo ensinado, todas as bordas com derramamento olha isso, como é que ficou top para que vocês possam ver vocês não gostam de derramamento nas bordas? está aí olha aí top demais né galera olha como é que acende é só movimentar a mão e isso que vocês estão vendo no celular a gente vê aqui ao vivo depende do ângulo que a gente anda a gente vê tudo se acendendo dessa forma por causa da pigmentação que foi usada nesse tampo olha aqui, aqui você não vê, está vendo? quando eu levo o celular para cá olha a mágica olha toda ela se acendendo olha que lindo olha, olha, olha agora se eu volto, apaga não é que apaga né galera é a excedência de luz que faz acontecer isso top demais né galera então é isso desde já agradeço like no canal compartilhe o vídeo se inscreva que é para você estar fortalecendo a gente e um abraço aí para todos os inscritos novos e diz qual é a cor que você gostaria de ver no porcelanato líquido qual o local que vocês gostaria de ver para a gente poder estar interagindo e trazendo novos conteúdos para vocês um abraço a todos fique com Deus e baixinho ficou o que mozão? coisa linda valeu galera fala galera Denner do canal WDC Pinturas e Efeito com mais um projeto top galera mozão tem esse tampo aqui que está bem velhinho né um tampo já bem ralado está um tampozinho giratório e eu vou revitalizar ele como eu estou revitalizando esse tampo você pode revitalizar a tua bandeja pode revitalizar a tua bancada de madeira pode revitalizar a tua mesa pode revitalizar a tua mesa de bar enfim é só fazer o procedimento correto aqui eu já corri uma lixa lixei o máximo que deu e o que a gente vai fazer? a gente vai entrar com o Prime eu não vou mostrar a marca mas está vendo aqui é Prime Prime de uso em geral vou entrar com o Prime na cor desejada aqui que vai ser mais ou menos a cor que eu vou fazer o meu trabalho aqui em cima é só a gente selar aqui esse Prime vou aplicar o Prime em toda a extensão aqui e vou selar todo o meu tampo por necessário eu aplico o Ademão se a madeira sugar eu dou a segunda o Prime é para quê? para a gente selar e para criar uma aderência no produto que a gente for jogar aqui em cima então essa primeira parte é fácil lixei aplico o Prime espero secar o Prime e vou vir para cá dando a segunda dica para vocês Galera depois de ter aplicado o Prime Prime seco fitei com a fita automotiva essa fita verde é uma fita crepe automotiva é só para fazer a barreira de contenção e sempre no meio independente de onde eu bote minha bolha vai estar sempre no meio sempre bem nivelado o tampo que isso ajuda muito agora vamos para a pesagem da resina qual resina eu estou utilizando? é lightemente porcelanato líquido cristal da nossa parceira Dry Leves é um porcelanato líquido com tecnologia italiana e tem o anti-amarelamento nele a proteção contra raios UV o que nós vamos fazer aqui? eu vou utilizar aproximadamente 200 gramas de resina é cálculo que a gente faz depois eu vou trazer um vídeo sobre cálculo para a gente poder estar ensinando para vocês vou estar utilizando aqui 200 gramas 200 gramas quando a gente fala é componente A com componente B a gente vai entrar com a medida de componente A e vamos entrar com a componente B ou seja, se eu botar 100 gramas a gente entra com 50 de endurecedor como eu quero 200 a gente vai elevar isso vamos botar 130, 140 para chegar nessa medida de 200 vamos chegar ali a 210 como vai ter o derramamento nas bordas não tem problema 230, não tem problema nenhum então primeiramente a gente vai pesar o componente o componente A tira sempre a tara na tua balança sempre tira toda a tara para você ter o peso exato vou entrar com 170 tá mais ou menos 170 me desculpe o barulho da rua que nós estamos na área externa agora o que eu faço primeiro eu vou pigmentar para depois a gente poder aplicar qualquer tipo de de endurecedor primeiro a gente vai botar o branco minha base vai ser branca primeiro eu vou botar isso aqui é um pigmento em pasta onde vem esse pigmento em pasta você encontra ele no mercado livre não precisa botar muita quantidade que ele já dá um branco bem legal é bom mexer de 4 a 5 minutos antes da gente poder botar o endurecedor então vou bater de 4 a 5 minutos para fazer a minha mistura e já já eu volto com o endurecedor para a gente fazer o derramamento galera depois de ter mexido o componente A componente B na base que eu quero a gente vai fazer o derramamento faço todo o derramamento e agora a gente vai espalhar isso para a nossa base fiz o derramamento agora eu vou espalhar com o auxílio de uma espátula a gente leva essa espátula tem a altura de 2 milímetros 1 milímetro 2 milímetros aí você escolhe o que você quer geralmente para um tampo até uma de 1 milímetro serve 1 milímetro meio não tem problema não para o piso é bom a gente botar 2 milímetros para ter uma resistência maior só fazer isso a gente leva para todos os cantos com o auxílio agora de um soprador térmico secador de cabelo ou maçarico você tira todas as bolhas se vier a ocasionar bolhas no meu aqui vocês viram que deu bem pouquinha bolha mas é bom a gente tirar as bolhas se deu bolhas a gente tira o restinho que eu vejo onde precisa mais a gente bota exatamente na medida que eu quis aqui eu botei está vendo despeja todo o produto está vendo deu umas bolhas o que a gente faz agora com maçarico a gente vai tirar está vendo está dando para filmar não está moça as bolhas agora eu vou tirar todas as bolhas está vendo olha como é que fica bem espelhado se você já quiser um branco você já tem um branco já tem uma cor branca bem legal está vendo bem espelhadinho agora eu vou preparar outra tonalidade para a gente fazer um contratom isso aqui é só a minha base então vou preparar aqui eu vou entrar com um tom dourado aqui no mesmo esquema proporção pequena vou fazer um dourado para a gente mesclar aqui beleza agora galera vou aplicar o dourado aí vocês escolhem o ângulo que vocês quiserem e a gente aplica um pouco de dourado e cria esses veios você que define como você quer você pode fazer um mais grosso assim no meio dá um detalhe aí é a gente que sabe como a gente vai querer conduzir sempre bota sempre um pouco nas bordas para na hora que for ocorrer o derramamento nas bordas a gente tem um desenho aqui nas bordas também a gente bota um pouco aqui para que na hora que descer aqui faça um desenho bem legal nas bordas também e aqui a gente vai conduzindo meio aleatório mesmo você que faz isso aí o seu derramamento um pouco nas bordas aqui tá vendo vai ficando bem lindo aí se você quiser fechar mais no ouro deixar menos branco quiser botar mais branco e menos ouros aí você que sabe a gente sempre faz um contrastezinho veja se sua madeirinha não está empenada essa madeirinha minha estava um pouco empenada então por isso eu tenho um pouco de dificuldade ela está um pouco empenada para dentro então as bordas ocasionam de ficar um pouquinho com menos resina mas nada que não dê para a gente corrigir tá bom mas esse é problema da madeirinha mesmo que está empenada se a tua estiver certinha aí você não vai ter problema algum e olha como é que se transforma está ficando o que mozão olha aí está vendo daquele tampo feio maltratado a gente revitalizou e está fazendo um efeito lindo aqui olha que lindo que está ficando esse efeito e a gente queria ver os bem fininhos e se a gente quiser quebrar essa linha dura também a gente pode quebrar com álcool tá álcool usuporopílico 91% se você quiser dar um charme especial você pode usar um pouco álcool só para fazer isso o álcool cria esse aspecto aí cria as células né que a gente chama de células ó você aplica um pouco de álcool e ele cria as células tira essa linha dura e deixa o efeito mais as linhas mais manchadas que é a característica de uma pedra de mármore ou de um de um granito tá bom então o que que eu vou fazer eu vou dar um talentinho daqui a pouco eu volto mostrando a finalização para vocês galera aí galera ó estou fazendo o derramamento nas bordas esperei uns 20 minutos meia hora e aqui a gente tira a fitinha e olha o que que vai acontecer olha que lindo olha aí escorrimento nas bordas tá é esse aí que é o escorrimento nas bordas beleza olha aí como é que fica lindo e assim vai escorrer em todos os lados aí tá aí aqui a gente pode ir onde você vê como eu falei o meu tampo tá um pouquinho empenado onde não quiser ocorrer o escorrimento a gente vem aqui com a pontinha da colher e bota onde ele não quiser escorrer muito tá bom mas sempre escorre para todos os lados ó vem começa a cair em gotículas a gente passa aqui ó e pronto então vou dar um talento aqui ó nessa em todas as bordas e daqui a pouco eu mostro a finalização para vocês galera finalização do trabalho aí ó olha a coisa linda que ficou olha isso requinte de detalhe para vocês ó olha que lindo tá vendo muito espelhado já seco tá galera já botando a mão aqui já tudo seco já agora olha o que vocês me perguntam derramamento nas bordas está aí ó derramamento nas bordas toda a borda fez o derramamento tá olha aí ó olha que lindo derramamento nas bordas o tampo super super coisa linda outras bordinhas aqui também ó top né e olha aqui em cima olha o tampo como é que ficou isso aqui é bom você fazer galera numa área fechada tava aqui tava ventando um pouquinho aí isso pode ocasionar garrapoeira inseto coisa e tal entendeu então sempre faça numa área fechada olha como é que ficou bem top bem espelhado gostei muito daquele tampo morto que muita gente ia jogar fora aí esse tampo super coisa linda olha o requinte de detalhe no ouro dependendo do ângulo que eu mostro olha só o ouro aqui ó top demais né ó olha só que lindo galera ó o ouro lá toda ela tá assim tá vendo ó olha lá que lindo ó o ouro como é que se revela top demais né galera então é isso aí um abraço a todos fique com Deus e até o próximo trabalho da WDC pinturas e efeito valeu galera